É saindo da vida e nesta manhã estamos aqui, aquilo que está guardado no nosso coração, nosso pensamento, porque a morte e a vinda de Jesus é muito surpreendente. Não podemos nesta manhã falar de acontecimento, porque todos estão vendo, já estão cansados de ver. País aqui quase no Brasil, pessoas do Brasil já se envolvendo, nós estamos vendo a qualquer momento um grande acontecimento nesta terra. E nós estamos cada dia mais e mais preparando a nossa vida para este dia tão maravilhoso, que a igreja está esperando este lugar. Há muitos mil anos já está preparado, desde a fundação do mundo está preparado este lugar para os salvos, para os remidos do Senhor, para aqueles que deram crédito à palavra de Deus, para aqueles que disseram para o mundo mal e abraçaram a Jesus como o salvador da sua vida. Sendo que o mundo está aí a cada dia mais, a ilusão é maior, as ofertas são maiores, invertidas e maiores. Para jovens no dia de hoje é tão difícil, até mesmo para idosos, mas nós temos um compromisso com Deus, que será para todos sempre, de eternidade, eternidade. A Bíblia diz que os nossos dias aqui nesta vida são poucos dias, são dias emprestados, são dias de luta, são dias de provas, são dias de enfermidade, são dias de escassez, mas a vida com o Senhor Jesus, essa será para todos sempre, de eternidade, eternidade. Nesta manhã está.